Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse é um quartzo preto. Eu tinha um igualzinho quando era criança. Dá sorte. Você entende dessas coisas? Só um pouco. O doutor Dalton é geólogo. Vulcanólogo, na verdade. Igual o doutor Spock. Senhor Spock. É, mais ou menos, mas sem as orelhas. Mãe, me deixa na casa da vovó. Eu também. Não, e parem de brigar. Nenhum dos dois vai. A paciência do doutor tem limite. Se quiser deixar as crianças na casa da sua mãe, tudo bem. Não, ela não é minha mãe. Ela é minha sogra. Ou melhor, minha ex-sogra. Puxa vida. Que vista linda. Vovó! Olha quem está aqui. Oi, campeão. Como vai? Tudo bem? Oi, Laurine, meu anjinho. Oi, vovó. Oi, Ruth. Oi, tudo bem, garota? Oi, Raquel. É o namorado da Raquel? É... Não, não. Eu sou o Harry Dalton da agência de geologia. Só vim aqui para checar a sua montanha. Muita gente veio aqui depois que o Monte Santa Helena explodiu. Não aconteceu nada antes e não está acontecendo nada agora. É, ainda bem.